Credo que delícia, ai ai, credo que delícia, ai 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 ai ai, credo que delícia Perdão me hackear, mas não tem jeito, é tudo feito, vou uma dose do meu beijo, eu mato a sua sede, não tem no mercado outro igual Eu sou original Dom, 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 chamada o gráfico, ela aguentava Ela joga bunda, ela é quem comanda, tem carta na manga dos passinhos, ela manja, chega de mironga, com a sua ganga, brota no rolê com a espina perigosa pampa Ela para e manda, guarda de empanda, faz o movimento no ritmo, ragatanga, filha de moçamba, rainha da ganja, os garinha perdem porque ela não dá canja Ela prepara, roda, joga, 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 joga e joga, joga, jog A palavra é disponível, hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Pra Romanceiro, a palavra é disponível, hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível Muita calma nessa hora, chegou o chefe das bundas Muita calma nessa hora, chegou o chefe das bundas Solteiro sim, sem love nunca Solteiro sim, sem love nunca Não queria esplanar, mas é tudo amiga sua Não queria esplanar, mas é tudo amiga sua Solteiro sim, sem love nunca Solteiro sim, sem love nunca O mundão girou, tu corre atrás agora Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora O mundão girou, tu corre atrás agora Corre mais rápido que eu tô a duzentos por hora O mundão girou, tu corre atrás agora Mas nesse bumbum, ninguém vai mandar O meu bumbum é do contra, o meu bumbum é rebelde Cê fala pra mexer, ele para Cê fala pra parar, ele mexe Cê fala pra mexer, ele para Cê fala pra parar, ele mexe Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço Patente alta da aula é bigode grosso Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós ficar sussu Vai ter muito whisky, 10 fritos de Red Bull Liberar Se liga aí malvada, nunca adoro, eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto, levado, acho que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vai ver, já vai ver o que eu vi o creio Meu tamborzão te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Agora segura essa, vou mexer com a tua cabeça Quero que você se explora e que a minha bunda cresça Fechou? Fechou? A essa amiga na atividade Mais tarde tem baile Fake de lei As preta rainha, tudo à vontade Brota no baile Quatro anos Ana, Lanô e Carol Requebra, sebrana, baixa a cabeça Achou que eu tava de bobeira na quebrada? Me tratou cheio de mar Preferiu pagar pra ver Enganou achando mesmo Que eu não vivo sem você Agora segura essa, vou mexer com a tua cabeça Respeita ela Ela não é boba Respeita ela Ela não é boba Vem pra ser protagonista e roubou a cena toda Vem pra ser protagonista e roubou a cena toda Vem pra ser protagonista e roubou a cena toda E saia do seu comum E quando eu mandar É papum Esse movimento que ela faz Papum Quando ela joga e vai pra trás Papum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar É papum Esse movimento que ela faz Papum Quando ela joga e vai pra trás Papum Que hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar Você já sabe, né filho? Ela que gata É a mina mais pop do nosso rolê Gostosa Vou mandar o veneno pra te enlouquecer Vai! Que cola Então sobe o grave Repara a novinha Descer Repara aí, irmão Rebola Essa novinha Desce até o chão Ignora Essa desse Pobozão E só numa sentada Vai te enlouquecer Rebola Essa novinha Desce até o chão Ignora Essa desse Pobozão E só numa sentada Vai te enlouquecer Olha ela que gata É a mina mais top do nosso rolê Tá rolando uma notícia aí E não é ruim É uma notícia muito boa É que tão falando por aí Que eu e você formar um casalzão da porra Não sou eu que tô dizendo, hein? Tá rolando uma notícia aí E não é ruim É uma notícia muito boa É que tão falando por aí Que eu e você formar um casalzão da porra Vamos deixar isso acontecer E de notícia virar uma realidade Vem cá, porra, deixa ela tremer Não olha pro lado quando nós passar E nós chega Todo mundo vira E nas inimiga é papapapá Respeita A minha quadrilha Não olha pro lado quando nós passar E nós chega Todo mundo vira E nas recalcadas é papapapá Respeita Respeita A minha quadrilha Não olha pro lado quando nós passar E nós chega Todo mundo vira E nas inimiga é papapapá Respeita A minha quadrilha Não olha pro lado quando nós passar E nós chega Todo mundo vira Todo mundo vira E nas recalcadas é papapapá Começou, vai! Vai! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Vai, vai! Obrigado.